Vocês deram um feedback extremamente positivo no último vídeo, em que eu trouxe o Galaxy of Pen and Paper. E eu não poderia deixar de trazer aqui um dos desenvolvedores para a gente poder bater um papo sobre esse jogo maravilhoso. Querido convidado, diga aí quem é você e de que lugar na internet você tem. Opa, e aí galera, eu sou o Saulo Camarote, eu sou produtor e um dos programadores e designers também da Behold Studios. A gente fez o Galaxy of Pen and Paper, lançamos aí na última semana. Porra, a Behold tem muito joguinho legal. Eu já trouxe vários jogos da Behold aqui e a gente talvez comente alguma coisa sobre eles durante esse vídeo, além de falar um pouco sobre o Galaxy. Certo, Galaxy of Pen and Paper, o lançamento aconteceu esses dias, né cara? Como é que, dá um resumo, o que é esse jogo maravilhoso para quem não viu o último vídeo que eu fiz um review sobre ele. Fala um pouquinho sobre ele. O Galaxy é um sucessor espiritual do Knights of Pen and Paper, né? A Paradox, uns três anos atrás, conversou com a gente para a gente fazer uma sequência do Knights, mas a gente estava tão empolgado com as ideias. A gente tinha tanta coisa nova para fazer, que eles falaram assim, não, calma aí, vamos fazer o Knights 2 com outro estúdio e vocês vão fazer um novo jogo, do zero. Aí a gente bolou vários temas e aí chegou com essa ideia do Galaxy of Pen and Paper, que ele é, assim, o mesmo princípio, que são jogadores de RPG jogando numa mesa, né? Aquele RPG tradicional de livros e dados e num determinado momento a imaginação deles começa a se tornar o fundo do jogo, né? E aí eles começam a interagir tanto com a imaginação quanto o mundo real, que é onde eles estão jogando ali com a mesa, né? Então o jogo é sobre isso, porque a imaginação começa a ir para o espaço, né? Basicamente, enfrentar monstros, aventuras, e o jogador tanto interage com esse mundo imaginário quanto com o mundo real. As pessoas que jogaram RPG de mesa alguma vez na vida, que estão vendo esse vídeo, deixem aí nos comentários se vocês jogaram algum cenário que seja diferente do medieval fantástico. Porque é bem difícil a gente ver, né? A gente que joga RPG de mesa que seja em um cenário diferente. De onde veio a ideia do sci-fi? Porque é um salto, teoricamente, bastante grande, né? Eles terem feito um RPG medieval fantástico clássico e saltarem para um sci-fi. De onde veio essa ideia? Quando a gente fez o medieval, a gente estava buscando fazer um RPG que se remetesse aos clássicos, né? Assim, a gente queria fazer o RPG dos RPGs. A gente queria ir na essência do RPG. E a gente, de fato, lembrou ali do First Quest, lembrou do D&D, né? A D&D também. Então, a gente foi para o medieval. Foi a escolha até mais fácil, né? Para a gente. E faz muito sentido. Agora, quando a gente decidiu explorar outros universos, a gente percebeu que o pen and paper é muito mais que medieval. Quando a gente jogava RPG quando era moleque, eu jogava supers também, né? Que era o RPG de super-heróis. Tem o 3DT também, né? Já joguei muitos RPGs de vampiro, né? De lobisomem, de mago. Tem muitos outros universos, né? Que existem. Até contemporâneos ou ficção científica que poderiam inspirar a gente. E aí, como sequel, né? Como o segundo jogo da franquia, a gente pensou, pô, esse é muito massa. O sci-fi, acho que faz mais sentido. A gente tem um monte de ideia ainda. Podia fazer pirata. Podia fazer várias temáticas diferentes. Mas eu acho que o sci-fi, acho que foi mais tranquilo para a gente. Até porque a gente vive sci-fi, né? Muita referência que a gente gosta. A gente lê muito das obras. A gente vê muitos dos filmes. E na B-Rod a gente faz jogo porque tem a ver com a gente, sabe? A gente faz um jogo e a gente se coloca dentro do jogo. Então, acho que fazia muito sentido a gente ir para o sci-fi também. Cara, é tão legal você ver novos filmes de Star Wars, novos filmes de Star Trek por aí, né? Acredito que isso realmente esteja bem forte aí na galera que não necessariamente viveu isso. A galera mais nova, né? É legal estarem tendo contato com esse tipo de conceito assim. E entender uma referênciazinha que, sei lá, ver um Enterprise assim no fundo e entender mais ou menos de onde vem aquilo ali. Então, eu já teci uma quantidade muito grande de elogios já ao Galaxy, até no vídeo que eu fiz o review. Ficou um jogo bastante legal, um jogo bastante carinhoso. Certo, mas agora vamos dar um pulinho aqui falando um pouco da parte técnica. Certo, uma das coisas que mais me surpreendeu e eu acho que mostrou uma evolução bastante grande assim da B-Rod, eles se levando bastante a sério assim como estúdio, que é um lançamento simultâneo de PC mobile. Que, pelo contato que eu tenho com desenvolvedores, lançamento simultâneo é um lance que dá uma dor de cabeça, cara. Como é que foi isso? É verdade. Como é que foi esse lançamento simultâneo? Deu muita dor de cabeça? Como vocês decidiram que ia ser simultâneo PC e mobile? Por que dessa decisão? Fala um pouquinho aí pra gente. Bom, essa de fato foi uma decisão difícil. A gente, hoje em dia, tem trabalhado muito de jogo de PC e console, né? O Chrome Squad mesmo, ele foi pra esse universo. A gente consegue fazer jogos mais complexos, jogos que exigem mais poder de processamento e tamanho, etc. No mobile a gente tem uma série de restrições. Mas a gente pensou assim, por lançar um novo jogo pen and paper só no PC, acho que não é legal. A gente precisa também atacar a comunidade que tá ali no mobile, né? Que gostaria de jogar pen and paper. Então, desde o início do projeto, houve essa discussão e ela foi decidida que a gente iria PC e mobile desde o começo. Então, dois anos e meio atrás, a gente já falava disso. E o jogo foi sendo construído pensando nisso. Então, ao longo de todo o processo, a gente fazia testes e testava no mobile, né? Pra poder lançar simultaneamente. Mas isso não quer dizer que diminuiu o nosso trabalho. Foi uma coisa, assim, foi bem complexa. E a gente sabe que afetou bastante o nosso lançamento. Por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, no mobile foi muito bem. A gente tá vendendo super legal. Já no PC, nem tanto. Vendendo bem aquém do Chrome Squad, por exemplo, né? Mas que lançou sozinho no PC. Mas isso tudo são detalhes, assim, que a gente vai corrigindo, vai arrumando. Vamos ver como vai ser no futuro também. Certo. Tô falando em futuro. Eu acredito que você não possa responder tudo aqui. Até porque deve ter muita coisa que é só no planejamento e não é exatamente certo. E talvez você não possa falar isso. Então, por favor, fica à vontade. Ao falar, caso a resposta seja... Eu não posso falar sobre isso agora. Ok. Quais os planos pro futuro do Galaxy of Pen & Paper? Eu acredito agora que vocês estejam ajeitando muita coisa. Resolvendo bugzinho. E tentando lançar pra mais coisas no PC. Eu acredito que vocês estejam fazendo isso agora, certo? A gente entrou no momento agora de estabilizar o jogo, assim. É lançamento em muitas plataformas, em muitas lojas. A gente precisa deixar tanto o DRM Free, como o Steam, quanto a iOS e Android. Tudo estabilizadinho. Se tem nenhum bug crítico, né? Nenhum bug muito relevante. E aí, depois de estar estabilizado isso, que a gente vai começar a passar os planos do mundo. Ok. Mas vocês já têm alguma ideia sobre os próximos passos pro Galaxy of Pen & Paper? Ou seja, a gente pode sonhar com uma versão pra console? Uma versão pra Nintendo Switch, talvez? Sonhar pode, com certeza. A gente também vai sonhar. A gente quer exatamente isso. Eu expandi no futuro, expandi pra outras plataformas. Com certeza, Nintendo Switch, Xbox, Playstation 4. Mas a gente ainda não iniciou o trabalho nessa empreitada, né? A gente vai ter que buscar parceiros. A gente já tem alguns já fechados, mas ainda tem muito caminho pela frente pra gente poder anunciar isso de fato. E a gente ainda quer criar mais conteúdo, né? A gente percebeu que o jogo... Se a gente simplesmente lança o jogo e pronto, e achou que acabou, né? A gente perde muito. Perde comunidade. Perde atração do jogo, né? As quais a gente tem trabalhado ainda, lançando coisas novas. Não sei se vocês viram, um mês atrás a gente lançou um patch novo. Directors Cut, né? Que muda bastante coisa. E tem pra console e tem pra mobile também agora. Então a gente quer continuar fazendo isso com as frikis, assim. Dar continuidade nelas. E o Galaxy tá entrando nessa também. A gente lançou, mas a gente vai continuar trabalhando. Vai ter muita coisa pela frente. Eu espero que ainda nos próximos um, dois anos a gente esteja anunciando coisas e até conversando sobre isso. Cara, eu acho isso bem legal. Até porque eu acho que tem algumas mecânicas muito interessantes, assim. Principalmente quando a gente fala sobre a estratégia de combate, né? Eu acho que vocês aprenderam bastante coisa com o Chrome Squad, cara. Porque eu consegui sentir tanta coisa de jogo tático ali, sabe? Legal. Que bom. Eu não sei. O quanto vocês se inspiraram nos seus jogos anteriores pro Galaxy? Qual a bagagem veio dos seus jogos anteriores pro Galaxy? É total, assim. A gente fica o tempo todo falando do Chrome Squad durante o projeto do golpe, sabe? A gente fica falando do Chrome Squad porque o Chrome Squad foi um projeto complexo. A gente se aventurou em muitas coisas que a gente desconhecia, né? Então a gente tá sempre trazendo esse aprendizado pro Galaxy também. Então foi, assim. Não tem como. A gente faz um jogo de game jam no final de semana e a gente já leva aprendizado. E eu acho que... Eu até brinco, assim. Falo que a Behold não tem nada demais, assim. A gente não faz jogos grandiosos, não faz jogos fenomenais. Mas o que a gente faz é constância. Todo ano a gente tá lançando um joguinho novo e pronto. E a gente vai aprendendo um com o outro e vai cada vez melhorando um pouquinho mais. É só isso, né? Já são 17 jogos lançados, né? Então, cada jogo que a gente lança a gente aprende um pouquinho. É uma bela de uma estrada, cara. 17 jogos lançados é bastante coisa. Agora isso não é bem uma pergunta, mas eu queria pelo menos tecer alguns elogios aqui quanto à questão de estratégia, né? Caramba! Que legal! Porque eu tava no último boss E eu senti que o meu time tava tão sincronizado, sabe? Que eu tava enfrentando aquele último boss. Tá, tá certo. Esse cara, ele tem um escudo muito insuportável. Então eu vou fugir, eu vou clicar na galinhazinha aqui. E eu preciso remanejar algumas habilidades. E é interessante como é que vocês colocaram uma liberdade tão grande de customizar os personagens desde o início. Porque ele meio que libera todas as habilidades dele pra você. A habilidade mais cara, ela não é tão mais cara assim. Dá pra você conseguir pegar ela logo no começo ali. E é interessante como é que basicamente você tem uma árvore de habilidades que não tem ramificações, né? Você pode pegar os poderes que você quiser ali logo de cara. Alguns um pouco mais caros que os outros. Mas esse preço não é uma dificuldade. Dá pra você fazer isso bem no começo do jogo. Desbloquear alguns poderes que você quer. E muitas vezes você tem que remanejar esses poderes porque o entrosamento entre os personagens pode ficar diferente, né? Desbloqueia uma classe nova pra você e aí te abre uma gama de possibilidades de interligar ali alguns personagens, né? Um personagem que deixa o inimigo num estado em específico e outro aproveita bem quando o inimigo tá naquele estado. De onde veio isso, cara? Porque esse entrosamento de personagem, eu não vi... Ele não é tão presente assim no Chrome Squad. Ele até é, né? Na verdade. Mas não exatamente dessa forma, né? De onde veio isso? A ideia de fazer um gameplay baseado em status dos personagens que, querendo ou não, os seus bonecos ali dentro do jogo se aproveitarem bem disso. De onde veio as inspirações pra fazer exatamente essa carga tática do jogo? Bom, esse foi um trabalho da nossa equipe, né? Bem complexo, né? Tanto de designers, pessoas que entraram, pessoas que saíram, assim, o projeto já passou mais de 15 pessoas diferentes. Muitas contribuindo pra essa parte de design também. Mas, assim, o objetivo é fazer um RPG mais denso, sabe? Porque é muito comum que um RPG, ele seja simplesmente uma progressão aritmética simples. Ah, eu dou 10 de dano agora. Depois eu vou dar 15 de dano. Depois eu vou dar 25 de dano. Aí depois eu dou 50 de dano. E aí pronto, é só isso. Os monstros têm mais vida e fica parecendo que você sempre tá fazendo as mesmas coisas, né? Então, o que a gente decidiu fazer? Na verdade, o que vai evoluir é o pensamento do jogador dado as mesmas ferramentas que ele teve desde o início do jogo. Existem vários jogos hoje que fazem isso. Que a progressão é leve. Só que o que progride, principalmente, é o aprendizado do jogador em usar aquelas ferramentas. E o fato de você ter personagens, né? A princípio, você começa com dois, depois você tem três personagens, depois quatro personagens. Porque você começa a combinar skills de personagens diferentes e faz combos muito interessantes, diferentes do simplesmente soltar uma bola de fogo e matar todo mundo de uma vez, né? Nossa, cara, porque chegando ali no final do jogo, eu senti que o meu time era uma ferramenta única e orgânica. Tá, aquele ali vai deixar o inimigo pegando fogo. E aí o meu DPS, ele só dá crítico quando o inimigo tá queimando. E todos os itens que ele tem são focados em aumentar o dano quando é um ataque crítico, sabe? É bem legal, cara, o jeito que se interliga. Vocês estão de parabéns da equipe toda, que isso é bem legal. A curva de aprendizado é deliciosa, sabe? Nossa, que bom, que bom. Fico feliz de ouvir. Eu achei sensacional, cara. Eu sou meio fanboy, eu sou suspeito, eu sei. Mas eu adorei esse jogo. Certo. Eu pedi o pessoal do grupo do 300 e 300 em Queens mandar algumas perguntas pra você. Eles mandaram bastantes perguntas, perguntas até bastante complexas. Eu vou lê-las aqui pra você, tá? Tá bom. No caso, o Smiling Stalker, que é um apoiador do canal, ele perguntou qual engine vocês usaram pra fazer o Galaxy e se houve uma mudança de engine dos jogos antigos pra esse e que caso tenha acontecido isso. A gente usa Unity desde 2008, desde a primeira versão do Unity. E a gente tá aí até hoje usando Unity. Então o Nice... A gente não tem nenhum preconceito com outras engines, mas a gente gostou muito da Unity e a gente trabalha até hoje com ela. Tá, excelente. Certo, o Thiago Alvarenga, ele fez várias perguntas aqui. Eu vou ler a pergunta inteira, só que aí a gente vai quebrando em tópicos, tá? Thiago Alvarenga pergunta como foi a separação da equipe, no sentido de que se vocês usaram algum modelo ágil de estrutura, né? Como é que vocês dividiram a equipe? O que é que cada um fazia ali? Se algo foi aproveitado do jogo anterior? E como funciona esse aproveitamento, caso tenha tido? E quais são os critérios pra determinar o valor de venda? E se vocês tiveram algum cuidado a ser tomado pra alguma feature ou tradução não ofender nenhuma língua ou cultura? Vamos por partes. Separação da equipe. Vocês usaram algum modelo ágil de estrutura? Como é que foi essa questão de organização pessoal da Behold? Sim, a gente usa um modelo ágil baseado em Scrum. É uma coisa bem nossa, sim. A gente foi adaptando pra ficar do jeito que a gente gosta. Os nossos ciclos são mais ou menos mensais. É um pouco mais longo do que o ágil, costuma ser semanal. A gente faz mensal por conta das entregas da publicadora, a publisher, né? Que a gente tinha, a gente passou dois anos com a Paradox e depois ela saiu. Mas durante esses dois anos a gente tinha esse modelo. Então faz os backlogs, faz as listas de tarefas, a gente organiza o trabalho da equipe. Tem chefes de equipe, tem o chefe da arte, tem o chefe da programação, tem o chefe do design, tem o produtor, né? E a gente vai organizando isso. E todo mês a gente tem uma entrega pra publicadora. Eles fazem testes com o QA, a gente devolve isso, corrige, depois submete de novo. Então é mais ou menos esse nosso ciclo. E foi assim que foi durante mais de dois anos. Certo. Continuando com o Thiago Avarenga, vocês aproveitaram alguma coisa sobre o jogo anterior? Não, não aproveitamos. A gente aproveita os conceitos, né? As ideias. Tá, um script ou outro a gente aproveita. Os scripts que é pra submeter achievements, por exemplo. Ou conectar numa coisa, conectar numa conta, fazer coisas mais técnicas. Mas de gameplay a gente não aproveita nada. A gente gosta de construir as nossas coisas do zero. E criar uma coisa totalmente customizada. Na verdade a Unity permite isso pra gente. Porque ela já traz todo um arcabouço completo pra gente. E a gente vai construir só a lógica de gameplay, né? Não sei se eu tô sendo muito técnico, mas... Acho que deu pra entender direitinho. Certo. Foi uma pergunta bastante técnica também. Não seria uma resposta técnica. Quais são os critérios pra determinar o valor de venda? O price point normalmente é por comparação de mercado, né? A gente analisa o tipo do jogo, o tamanho do nosso jogo, a complexidade do nosso jogo e o valor percebido por ele, né? Em relação à comunidade. Como ele se encaixa no mercado. Por exemplo, o nosso jogo tem mais de 15 horas na campanha single player direto, né? Se você jogar bem, você consegue chegar 20, 25 horas fácil. E ainda tem a rejogabilidade. Porque ele aumenta novas classes depois. E você pode jogar de novo e viver histórias ligeiramente diferentes. Porque eles vão ter diálogos diferentes, né? Ao longo da história. Então ele é um valor muito mais decidido com base em mercado do que numa matemática de custou tanto e essas coisas assim. Exatamente. A gente não pensa em custo normalmente quando você produz o jogo. Claro que existem as esferas do AAA, do indie. Mas normalmente é o valor percebido. É possível às vezes você fazer um jogo de muitos anos de desenvolvimento, mas lançar ele não te é single player. Isso é perfeitamente viável. Contanto que o preço desse preço que você está colocando seja compatível com a expectativa gerada por jogos semelhantes, né? Bacana. E concluindo a pergunta aqui de Thiago Avarenga, quais são os cuidados que devem ser tomados para uma feature ou tradução não ofender uma cultura ou uma língua em específico? Nossa, isso é bem complexo, na verdade. Porque a gente conhece muito bem a cultura brasileira, conhece um pouco da cultura americana, né? Principalmente das altas de cultura de língua inglesa. Mas o resto dos países é muito mais difícil. Então, na verdade, quando a gente tem alguma parceria de localização, né? Para poder fazer tradução para outras línguas, eles têm que se preocupar com isso também. Então, às vezes, eles trazem para a gente as dúvidas e a gente vai tentando sanar e tentando resolver justamente para não ter esse tipo de problema. Mas no Galaxy a gente ainda não teve isso, né? Agora uma pergunta da Carla Lima, que também é apoiadora do canal. Rola uma seleção do que vai entrar nos textos já pensando na localização em inglês? Ou vocês fazem os diálogos inicialmente pensados à brasileira e depois vocês localizam em inglês? É interessante isso, né? Porque, no caso, os textos em inglês são vocês mesmos que pensam? Ou vocês pensam ele todo em português primeiro e depois traduzem? Como é que é esse processo aí? Na verdade, a gente faz primeiro em inglês. E a gente já... 70, 80% do nosso público é de língua inglesa, então a gente já faz o jogo pensando nele. Então as piadas, as referências, tudo já incluindo a cultura tanto americana quanto inglesa, quanto canadense, né? E outros países de língua inglesa também. E quando vai fazer o português, a gente coloca algum dos nossos estúdios, um ou duas, três pessoas do nosso estúdio para poder fazer a tradução e eles já vão refazendo as piadas. Eles têm que criar uma piada nova. Tem uma piada, inclusive, bem no início do jogo, que é uma referência a uma novela que ele estava tendo, um meme que foi criado na novela. Então a gente vai colocando essas coisas assim. E aí são coisas muito brasileiras. Então é na hora de traduzir. Mas a gente faz tudo internamente, o inglês e o português. As outras línguas que a gente contrata. Mais uma pergunta de um apoiador aqui, que é o Ramon Guimarães Barbosa. Como é criar a transição do cenário 2D para o 3D? Por exemplo, a batalha dos personagens é uma e a batalha de naves é outra. A gente fez essa pergunta e conversei um pouco com ele depois. Ele está mais interessado na questão do ponto de vista técnico, né? Sim. Quais são os empecilhos aí do 2D para o 3D? Essas coisas assim. Legal, legal. Bom, na verdade, o nosso 2D, ele é 3D. Como a gente trabalha com uma engine que ela é 3D, né? Toda a renderização 2D, ela acontece nos 3D. Tem um espaço lá, tridimensional, que a gente põe como se fosse um teatro, assim, os sprites todos de frente para a câmera, dando a sensação que é um jogo 2D. Mas, na verdade, ele tem uma profundidade também ali, tem uma série de coisas 3D. Então, a transição, tecnicamente falando, não existe. Ela sempre foi 3D. Olha só, isso vai ser uma surpresa para muita gente. Eu vi, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas acho que é o Danilo, da Drymasher, ele mostrou um making-of do Blazing Chrome. Eu não tenho certeza se é isso. Aqui tem um CGzinho que acontece, e meio que ele só gira a câmera e mostra que realmente é como se fossem várias folhas de papel uma na frente da outra. É bem assustador, né? É, mas é isso mesmo. A gente trabalha nos planos, assim, né? Mas dentro do universo 3D. E aí, quando você coloca um objeto em 3D, põe umas partículas e efeitos que são 3D, eles funcionam naturalmente, porque sempre esteve no 3D. Olha só. E daqui agora uma pergunta do Douglas Aquino. eu queria saber se a equipe joga RPG pen and paper nos bastidores, e quais são os sistemas, cenários favoritos. Ele também queria saber se os jogos criados por ele se inspiram em campanhas de RPG que foram jogadas por eles, ou criadas, ou eles inventam conteúdo específico para o jogo. Você joga RPG de própria caneta? Sim, jogamos RPG, sim. Eu diria que eu jogava até mais antigamente, mas tem uma galera da Behold que ainda joga até hoje, semanalmente. A gente gosta muito de Dungeons & Dragons mesmo, o clássico, né? Joguei muito a terceira edição, estamos jogando a quinta edição também agora, mas um dos sistemas que a gente mais tem se interessado é o Dungeon World, que me chamou muito a atenção pelas soluções narrativas que eles têm, assim, de resolver os problemas e as tensões, né? Deixando os jogadores também participando da criação da história. Eu achei isso fantástico. Olha que bom. Pois é. Mas a gente usa não só as referências... Assim, de vez em quando acontece de ter uma história nossa que a gente viveu e ela entrar no jogo. Mas não é bem assim que a gente faz normalmente. A gente faz de uma maneira mais abstrata. A gente entende o que tipos de situações acontecem num RPG e a gente vai recriando elas, né? Então, elas acabam que ficam comuns a qualquer outro jogador de RPG, né? Não necessariamente só o nosso grupo de RPG. Agora uma pergunta do Valdir. Tem alguma vaga na B.O.D. Studios? Vaga sempre abre e sempre fecha-se toda hora, assim, né? A gente sempre pede pro pessoal mandar os currículos pro nosso e-mail, né? De contato. Ou mandar pelo site também pode ser. E é uma coisa, assim, Todo mês abre ou sai alguém ou entra alguém. E aí é um negócio bem rico, assim. Claro que a gente tem uma equipe que fica mais tempo, né? Mas é possível aí que quando a gente começar um projeto novo tenha gente entrando mesmo na B.O.D. Ótimo. Vou deixar o link do site da B.O.D. aí na descrição, por favor. Quem sentir a vontade vai lá na parte de contatos e manda o seu currículo pra lá. E pra finalizar, uma pergunta muito interessante do Guilherme Lopes. Você prefere enfrentar um pato do tamanho de um cavalo ou cem cavalos do tamanho de patos? Nossa, com certeza um pato do tamanho de um cavalo. Aí, tamo junto. Quando você põe cem, aí já era o negócio. Pois é. Não, isso, cara, essa pergunta rolou uma discussão no pessoal aqui que tava conversando no Discord. Tô contigo, tô contigo. Até porque um pato do tamanho de um cavalo acho que vai ser meio lento, assim. Então acaba que a gente consegue dar uma escapada dele. É isso aí. Deixem suas opiniões aí nos comentários do vídeo se você prefere enfrentar um pato do tamanho de um cavalo ou cem cavalos do tamanho de patos. Então, senhores, esse foi o solo camarote da B.O.D. Studios. Quer deixar um multimercado? Dá um tchau, pessoal? É isso aí. Muito obrigado, galera. Obrigado, Kiliano, aí, pela oportunidade. Espero que vocês joguem Galaxy of Pen & Paper. Tem no Steam, tem no iOS, tem no Android. E é isso. Deem um review lá, sincero, sobre o que vocês acharam do jogo. Isso conta muito pra gente lá nas plataformas. Valeu. É uma coisa que eu sempre falo, eu sempre acho bastante pertinente falar. Se você gostou do jogo, deixe um review positivo no Steam. Se você está procurando o game, por favor, não deixe de colocar ele na wishlist. Isso tudo ajuda muito o desenvolvedor. E se você não gostou do jogo, acha que tem algum defeito com alguma coisa assim, para desenvolvedores independentes, vamos dar uma colher de chá. Em vez de colocar um review negativo, manda um e-mail pro desenvolvedor, conversa com ele. Nós, desenvolvedores índios, somos todos muito inacessíveis. Saulo Camarote, muito obrigado pela participação. Eu vou deixar todos os links na descrição, todos os links da Behold, dos jogos deles. E você tem que jogar Galaxy of Pen and Paper.